A Secretaria de Estado de Saúde investiga 17 casos suspeitos de febre chikungunha em Minas, um deles em Nova Serrana. O paciente de 41 anos foi atendido no Hospital São José, em Nova Serrana, e não teve a identidade revelada. O médico, ao consultá-lo, resolveu, preferiu notificar a Secretaria de Saúde que ele apresentava esse quadro, mas que ele não tinha realmente a certeza. Então notificou a Secretaria de Saúde que fez todos os exames. A suspeita é que o paciente tenha sido infectado pelo vírus em Nova Serrana, já que ele não viajou recentemente. Amostras de sangue do homem foram encaminhadas para a Fundação Ezequiel Dias, em Belo Horizonte. Aqui na região centro-oeste do estado, outros dois casos suspeitos de chikungunha aguardam resultados de exames. Os pacientes são de Pitangui e de São Francisco de Paula. Em Minas Gerais, duas pessoas foram diagnosticadas com a doença. Segundo especialistas, a febre chikungunha surgiu na África, mas tem se espalhado pela América do Sul. A doença é transmitida pelo Aedes aegypti. Os sintomas são muito parecidos com os da dengue e podem aparecer de 2 a 12 dias depois da picada do mosquito.